Voltamos a apresentar o Indeirata. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. Sem perder tempo, vamos falar dos personagens que hoje é histórico. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Junto com seu irmão, ele formou a dupla de pilotos argentinos mais vitoriosa do automobilismo portenho. Ele foi o primeiro a dar o nome ao circuito de Buenos Aires, depois que veio a mudança que colocou como o nome do circuito os dois. Tanto o Juan, quanto o nosso homenageado de hoje, Oscar Galvez. Penta-campeão do turismo carreteira, sempre correndo de Ford. Teve 43 vitórias na categoria. E ainda mais 5 vitórias em grandes prêmios feitos aerodisputados na Europa. Também tinham aqui na América do Sul. Sua história foi contada no filme Turismo de Carreteira, em 68. E, bom... O talento diz tudo. Ele que nasceu dia 17 de agosto de 1913 em Buenos Aires, na Argentina. Faleceu devido a um câncer de pâncreas na cidade de San Isidro, em 89. Não, foi em Buenos Aires, Rodrigo. Ah, não. Aqui de Buenos Aires. É, San Isidro é... Acho que é distrito de Buenos Aires. Mas ele foi em Buenos Aires mesmo. Aos 76 anos. Ele... Até os 51 anos ele competiu. Como eu falei, foram 5 anos que ele conquistou o turismo carreteira. Mais que ele, só o seu irmão. Conquistou 9 vezes. E... Os dois acabaram marcando época. Muito mais o Galvez. Que desde... Desde os 10 anos... Dois são Galvez, Rodrigo. Oi? Você falou que mais que o Galvez. Os dois são Galvez. Sim. Não, mais que o Juan, desculpa. É, ele que desde os 15 anos... É... Piloto. É... É, ele que essa é engraçada. Com... Ele 15 anos, o Juan com 12. O Oscar se meteu a comprar um carro. Com 15 anos de idade. É louco. E posso... Eu posso... E momento, zoeira. Manda. O Galvez participou de uma corrida da Fórmula 1. O Oscar. Participou de uma corrida da Fórmula 1. Na Argentina, em 1953. A bordo de uma... De uma... De uma macerate. E só nessa... Ele conseguiu marcar dois pontos. E nós com o Zanardi na Fórmula 1. Chupa, Zanardi. Não, eles... E posso falar outra coisa? Se bobear, o Eric, ele é uma das maiores... Eles foram loucos de ter comprado um carro mais louco. Quem vendeu o carro pra eles? Também, né? Não, imagina. Um pivete de 15 anos de idade. Ainda fedendo a lente. É, tio, vim comprar um carro. Aí, tá aqui, ó. Toma o dinheiro. Tá? Pega aí. Ele estreou em... Ele estreou em 37. Na Turismo Carreteira. Queridos ouvintes, vê como a Turismo Carreteira é longeva. O Brasil pode aprender muito. Tem muito que aprender com a Argentina em esporte motor. E... Ficou... Ele demorou 10 anos pra ganhar o título. Ele estreou em 37. Até hoje, tido como um dos pilotos mais audaciosos e carismáticos da história do automobilismo argentino. Ele disputou 169 provas pra alegria do Carlos, todas pela Ford. Cinco títulos. Ele é o terceiro piloto, mais... Mais... Com mais títulos. Foram seis vice-campeões. Ford V8 Cupé, só pra constar. Exatamente. E ele tem um recorde que perdurou muitos anos. Ele ganhou seis corridas no mesmo campeonato. Em 52. E... Acabou tendo problemas, né? Devido à retirada do Juan Domingo Perón. E a ditadura acabou vetando todo o evento... Todos os eventos esportivos do país. E proibiu corridas, também, pelo país. Pra todos os pilotos que aderiram à campanha da reeleição do Perón. Ele se despediu, como eu falei, aos 51 anos, na volta de junho, em 64, correndo de Ford. Claro. Preparado pelo engenheiro Alfredo Bascu. E ele... Bom... As homenagens seguem-se aos montes. É... O autódromo de Buenos Aires, que era o autódromo só chamado Autódromo Municipal 17 de Outubro. Ele foi renomeado como Oscar Alfredo Galvez. Mais tarde, é que levou o nome do irmão junto. É... Bom... Eric... É... Só por aí você já vê a importância do cara. Eric Carlos. Digam. E olha aqui a Argentina, hein? E olha aqui a Argentina. Mas também, vamos combinar. Dois dos principais... É... Deixa eu ver como é que a Argentina, ela... 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 Banda pra história... Três pilotos... É... Muito... Três... Quatro. Quatro pilotos mitológicos, logo de cara, na mesma leva. Os de Galvez, o... Flávio e o... E o Fernando Osales. O Flávio também foi campeão da... Do Turismo Carreteira, sabia? Pois é. Ele ganhou dois campeonatos. Como é que o cara... Pois é. Então, o que acontece? É... Quer dizer... Numa mesma época, tipo... Nesse... Nesse... De... 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 É... De pré-guerra, de... Pós-guerra, de mundial... Como é que... Já me brota... A Argentina me brota... Me manda quatro pilotos... Assim... Fora de... Fora de série... Numa... Numa mesma tacada... Né? E... E um deles sendo o... Oscar Galvez, né? É um negócio, assim... Surreal. Surreal. É... Olha só. Aí vocês falaram quatro dos sete argentinos que eu respeito e admiro nessa vida. Só dentro do esporte de motor. Deixa eu só passar com as senhoras vitórias. Não, não... No... Argentino por completo. De toda... De toda raça. Sim. É... Deixa eu só passar as quatro... As vitórias que ele teve em corridas, né? Nos Grand Prix. Ele venceu em Rafaela, né? Em Santa Fé. Córdoba. Montevidéu. Mar del Plata. E Palermo. Dentro de Buenos Aires. Coincidentemente, o bairro onde ele morou e onde ele veio a falecer. É... Até devidamente homenageado no Museu do Automóvel. E... Bom... Sensacional. É... Ele até hoje é tido... Sem palavra, né? Ele até hoje é tido como o... A trinca, né? A trinca de reis do esporte ao motor argentino. Ele, o Juan e o Fangio. Também era Juan, né? É. Uhum. E o Froelan, não? E como todos os três mosqueteiros têm um quarto também, a gente pode colocar aí o Froelan Gonzalez. É, o Froelan. Fala ele, né? Ele fica nesse meio entre os tópicos. A gente vai vencer na Fórmula 1. É... E... Oi? Não, não. Não, minto, minto. O Froelan foi o primeiro piloto da Ferrari a vencer na Fórmula 1. Sim, o primeiro ferrarista a vencer. É... Não, é que eu tô lendo no site o todoargentina.net e ele diz, né? O Oscar Galvez foi... É considerado, junto com seu irmão Juan Galvez e com Juan Manuel Fangio, a tríplice do automobilismo argentino, dedicando quase toda a sua vida ao turismo carreteira. A importância que tem o turismo carreteira hoje, vocês imaginam realmente o quanto este cara foi muito importante e por isso fica aqui a homenagem ao Oscar Galvez, homenageado no programa. Vamos pras notas, gente? Dá-lhe. Bora. Vamos, né? Vamos porque o tempo tá curto, mas chegou a hora dos momentos das notas melhor e pior da semana, começando com zero. Bom, é claro que de antemão a gente não vai citar pra RK nenhum dos acidentes, é óbvio, as consequências foram muito graves. Muito do Robert Wickens. Não, nem do Wickens e nem o da Light. Não esquece. Pois é. Eu tenho um RK. O do... Do... Do Buxinho? Do Truex Junior na Nascar. Truex Junior. Onde eu tô com a cabeça falando que foi o Buxinho que bateu? Não, foi o Truex. Aí lá, foi forte mesmo, acidente. É que o Buxinho deu total, o Truex bateu e aí o Yelly veio tipo, toma, toma essa torta. Felizmente eles saíram do carro só com a raiva. É... Bom, meu JR, Granja Reihau. Bater na largada, quando o Spencer Pigou freou na frente dele, ele tava desligado e chapou o carro do Pigou. Ele acabou abandonando a prova ali mesmo, o Pigou voltou depois só pra fazer número e abandonou de novo. Ridículo, Granja Reihau, nessa prova. Tenso. Bom, meus dois eros. Vai pra organização da Stock, né? Porque foi uma confusão e aquilo deveria já ter uma resposta na ponta da língua. Não era julgar depois da prova. Então, vacilou e vacilou feio a Stock. E claro, pro grid do brasileiro de marcas que ter seis carros é ridículo, medíocre, inaceitável e vergonhoso. Tomara que seja refeito ano que vem ou acabe de vez. Seis carros correndo é lamentável. Carlos, tua vez. Zero pra direção da Stock Car pela lambança que fez na prova dois. E zero pro pessoal da Indy que fez aquele remendo mequetrefe pra poder seguir a prova. Minha opinião ali era adiar a prova pra hoje pra poder fazer um conserto de respeito ali. Erick, tua vez. Bom, a única coisa que me sobra é o... É esse circuito do Rio de Janeiro. O que tinha mequetrefe. É a palavra escroto do dia. Mequetrefe. Todo mundo ficou usando essa palavra em profusão. Cara, bora falar besteira, Rodrigo. Sério, eu vejo você magro com a camisa do Palmeiras. Mas eu não vejo essa pista no papel. Não vejo. Tá, não precisa bater na mesa. Eu também não vejo. Então safa aqui. Não, e a Indy ainda. Se fosse a Fórmula E, podia pensar... Mas a Indy é impossível. Minha Fórmula E, Rodrigo. A pista que é longe. Não ia caber na Fórmula E. Não, mas aí faria mais curto. Eu digo assim... E assim, Rodrigo. E a pista, pelo que eu tô falando aqui... Como eu falei, tem três retas muito longas. Não, mas é isso. Eu tô dizendo por causa da largura. Largura da pista pra Indy é totalmente inviável. A largura, principalmente ali na subida do batalhão da Polícia de Choque. Tem sessíssimo. Sete mecas, amigo. Não dá. Tem sessíssimo, realmente. Vamos pro 10, então, gente? Dá, ali. Bora pra nota 10. Nota 10! Tenho duas notas 10. Eu não tenho nem ultrapassagem. Tão bastante ultrapassagens bacanas, mas eu não destaco nenhuma. O Carlos daqui a pouco fala se ele tiver. O Eric fala se ele daqui a pouco ele tiver. Mas eu quero dar duas notas. Primeiro, Bia Figueiredo. que fez uma belíssima prova sem o push to pass. Ela conseguiu pontuar nas duas provas e terminou na sexta posição na segunda corrida. Seria um quarto lugar se cumprissem a regra direito. Kurt Busch, que tava já batendo na trave pra vencer uma prova e finalmente vence. Vitória de suma importância pra ele continuar na categoria no ano que vem. Eu vou dar o 10 pra ele. Vocês vão me xingar. A corner dele. Que desceu o porrete nas redes sociais pra quem tá criticando o trabalho dele. Que, convenhamos, ele em pouquíssimas provas tá fazendo muito mais do que o Gabi Chaves fez com esse carro da Harding. É uma equipe nova, é uma equipe estreante e realmente o dele diz quando merece respeito. Tanto ele quanto a equipe e eu concordo com ele. Tua vez, Carlos. Vamos lá. Os dois 10 que você deu primeiramente faço dos seus também esses 10. Kurt Busch e... E... A Bia, Bia. E a Bia, Bia Figueiredo. Esses dois merecem 10 porque mandaram muito bem. Agora, sobre B10, eu tenho duas opções. A primeira, a manobra da Ford em cima do Porsche pra 6 horas de Silverstone. E tem uma que aconteceu no Superbike nesse final de semana, amiguinho. Que foi excepcional. Alexandre Barros passando o Eric Granado na curva do café por dentro. Onde tinha espaço pra ele e mais um fio de cabelo do lado ganhando a primeira prova da Superbike. Com a corridaça. Aliás, no Superbike eu vou colocar o link dos resultados que era muita coisa pra gente falar. É sempre muita coisa pra falar no Superbike. Mas também não poderia ficar fora do registro. A manobra que o Barros fez em cima do Granado foi incrível. E quem ganha com isso é o motociclismo brasileiro vendo os dois correndo, né? O Barros de tantas histórias e o Granado tá buscando a dele. É. É. Dora. Eric, tua vez. Ah, é... Rodrigo, eu só consigo pensar no... 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 Porque... É... Principalmente... Principalmente no esporte. E... Quando a pessoa tem uma pontinha a mais no último cromossomo. Já é um negócio difícil pra caramba de mostrar. É... É... Mostrar... A que vem. E aí a pessoa vai e compensa essa pontinha a mais no cromossomo. No último cromossomo. Mostrando... Resultado. Sentar fundo da direita. Não tem como. Não tem como. E é isso mesmo. E, Rodrigo... Hum... O que você tá... O que você tá cutucando aí hoje pra gente mais cedo? Coelho! Vocês vão falar coelho? Não. Eu não sou torcedor do América Mineiro, não. Eu tenho que dar nota 10 pro coelho que se salvou do atropelamento nas 6 horas de Silverson. Eu vi aquilo, velho. Gente, em... Em 10 metros... Em 10 metros ele correu mais que o Yuji Ide no esporte a motor. Nossa! Sensacional! 10 pro coelho! Putz de graça. Eu vivi pra ver isso. Não. Eu acho que você deveria ter ouvido a transmissão da Eurosport. Foi sensacional. Acho que os caras ficaram uns 2 minutos rindo do coelho. Acho que eles pensaram a mesma coisa. Correu mais que o... Correu mais que o... Correu mais que o... O Xanoc Nissan. Certeza. Pô... Pô... Vamos lá, então, gente. Vamos encerrar o programa. Essa... Essa é de desparafosar o dumbigo, como diria o Fabio Marcos. Aliás, essa semana também teve uma notícia que eu fiquei pensando se tivesse um boteco ainda o Lucas Amelino ia adorar. Mas deixa eu ficar aqui. Ah! Foi do Remo. Botafogo campeão no Remo. Vamos lá, então, gente. Vamos... Encerrando o nosso programa. Hora da gente ir embora pra mais um episódio. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau pra você, ouvinte que esteve ligado com a gente. Seja pela rádio, seja pelo download, seja pelo YouTube. Enfim. A gente só tem a agradecer o apoio de vocês. Lembrando que semana que vem... Eric... Ó só o que nós temos semana que vem. Eric Carlos. Presta atenção. E... Chegada do Rally dos Sertões. Fórmula 1 de volta em Spa-Francorchamps. MotoGP em Silverstone. IndyCar em Gateway. Copa Truck em Goiânia. O Alexandre Navarro vai participar. Ele divulgou hoje nas redes sociais. Bacana. Navarro que é piloto do Mercedes Challenge. Era apresentador do Ultrapassagem. Que era um programa que passava na Record TV Litoral. Agora é da Record News. 10 Horas de Suzuka. Tradicionalíssimo. Xfinity Truck. Correndo em Alcarte Lake e Monsport Park. Indy Lights. ProMars da Fórmula 3 europeia. Fórmula 2. GP3. DTM. Supercars. BTCC. E o Mercedes Challenge. Completando o calendário da semana que vem. Realmente recheado. Né, Eric? Abraço para você. Até semana que vem. Abraço, Rodrigo. Abraço a vocês que viram essa edição do Bandeirada 52. Não consegui lembrar a linha de ônibus que é assunto número no Rio de Janeiro. Então a gente deixa por isso mesmo. Assim que eu lembrar alguma coisa... Eu sei que tem 254 aqui. Não lembro agora. Enquanto a gente... Enquanto a gente não ver como é que vai ficar essa brincadeira dessa... Puta desgraça. Eu tô bolado com essa pista, cara. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Abraço para você também, Carlos. Abraço, Rodrigo. Abraço, Eric. Aqui em Campinas 252. Terminal Mercado Parque São Jorge. Semana que vem tem mais um evento também. Tem aniversário deste. Quem quiser mandar o presente, nem que seja uns parabéns, a gente tá aceitando. Aquele abraço! O Carlos faz contagem regressiva no programa. O meu ninguém mais nem saber de contagem regressiva. Vamos encerrar então. Porque, bom... A minha irmã é viciada nesse jogo. Então eu falei que um dia eu ia colocar a música do The Sims no programa. E vou colocar a música do The Sims, do The Sims 2. Que é uma das musiquinhas do jogo que eu mais gosto. Então, é a música. Se você procurar na internet, ela tá como Sim Boutique. E é ela que vai encerrar então. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Bandeirada, queridos ouvintes. Tchau! É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada. É isso aí, queridos amigos do YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. O 252 está terminando agora. Lembre-se sempre. Inscrevam-se em nosso canal. Curtam nossa fanpage, nosso twitter. Ativem o sininho aqui do YouTube para receber as notificações. E deixem sempre seus comentários, que eles são sempre muito importantes para a gente crescer cada vez mais. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!